Opa, boa tarde. Boa tarde, Sr. Silcio. Tudo bom, né? Tudo bom, Sr. Silcio. Não tem, não. Sr. Silcio, o senhor está bem mesmo? Eu estou bem, graças a Deus estou bem. Sr. Silcio, o senhor ia para onde? Eu estou indo lá para o seu Mané. Sr. Mané? É. Mas ia ver o que mesmo, Sr. Silcio? Rapaz, é porque eu transferi meu tipo para cá, sabe? Aí está se aproximando agora a política aí, aí eu vim para poder votar. Mas estão cedo, Sr. Silcio? Sim, eu sou assim. Eu gosto de vir cedo. Vou passar uma temporada lá na casa do meu candidato, né? Mas não tem nem previsão para ir embora? Não, não. Passar uma temporada mais velha. Talvez depois, né? Depois que passar a política, aí eu vou pensar. Eu vou marcar um dia, mas com nada um mês por aí. Depois da posse, talvez eu vá. Está certo, Sr. Silcio. É. Está certo, Sr. Silcio. É. O papo estava tão bom, mas o exercício foi embora tão rápido. Um jovem tão elegante, mas tão falgado. Bora, foguete. Eu disse que ia tratar de você bem tratado, foguete. E eu vou, viu? Bora, chupa um picolézinho. Chupa. Aí, pede. Tenha paciência, rapaz. Não. Comeu com o pau com tudo. Espera aí, foguete. Então, bora. Bora, vamos. Boa tarde, Rosinha. Boa tarde, Sr. Zeniro. Tudo bom, não está, Rosinha? Tudo bom. Sr. Zeniro, você comprou esse jumento, foi? Comprei não, Rosinha. Ah, Rosinha. E de quem é esse jumento, Sr. Zeniro? Rosinha, esse é o jumento do prefeito, Rosinha. Ah, sim. Você não sabia que eu estou tomando de conta dele, não, Rosinha? Eu estou empregado só para tomar de conta do jumento do prefeito. Nossa, Sr. Zeniro, o senhor está importante agora, viu? Ah, estou, Rosinha. Paciência. Ó. Sr. Zeniro? Oi. A impressão minha é que ele está chupando pirulito. Está chupando. Rosinha, ele já vai chupando. Ele chupa pirulito, ele chupa picolé. Rosinha, ele come pipoca. Sr. Zeniro, será que ele come alfininho também? Come também, Rosinha. Ele come tudo, Rosinha. Ah. Jumento inteligente. Rosinha, eu trato desse jumento na palma da mão. Quando o prefeito ver, vai até se orgulhar. Ah, sim. O senhor vai para onde? Eu vou me consultar, Rosinha. Ah, está certo. Pois é, Rosinha. Após você fica por aí, eu vou chegando, viu? Está certo. Nossa, mas tem cada tipo de emprego nesse mundo. Um zelador de jumento. Menina, eu tenho sofrido tanto nessa eleição. É lascando elenha. É lavando roupa. É botando água. É fazendo tudo. Mano, é só trabalhando na eleição. Não faz mais nada. A não ser trabalho na política, meu Deus. Meu Deus. Minha luta dele. Ai do céu. É o seguinte do céu. Eu estou já com 15 dias que trabalho nessa eleição sem vim em casa, mulher. E nós estamos um pouco separados porque eu estou trabalhando muito por conta do donado do prefeito só está trabalhando de noite. E eu tenho que seguir os passos dele para ele não comprar voto, sabe? Sim. Por isso que eu estou deixando você trabalhar sozinha. É, Mané. Eu trabalho direto, né? E você só na política. É. E eu já vou de novo para lá. Não, rapaz, fica aqui. Lasca aqui essa linha aqui. Eu vou arrumar voto, mulher. Não. Lasca aqui essa linha aqui que eu vou me deitar lá no quarto, viu? Vai deitar? Vou sim. Pois lá, quando eu lascar eu vou arrumar voto. Menino. Olha eleição para nós. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá apontar a velha coruca. Deitar um pedacinho mais ela, dar um cheiro nela porque com um negócio dessa política, de noite eu não posso dar mais ela. o que eu vou fazer? O que é que você está fazendo? Opa, eu vim aqui que tem uma temporada aqui na casa do seu Mané. Cadê? Seu Mané está aqui não. Seu Mané saiu. E é rapaz, é muito difícil eu chegar aqui para encontrar esse homem em casa, viu? Pois é, não é sim? Mas onde eu venho de viagem eu venho de longe, eu estou muito cansado, viu? Então canta aqui para mim não deitar um pedacinho não, até enquanto ele chega. Seu Cícero, eu ia dormir agora, ia descansar, o sono dá meio dia. E era? Era, mas quando você vem, você pode entrar para dormir, que eu vou lutar lá na cozinha, lá dentro. Ô rapaz, tá bom demais, eu agradeço muito, viu? Tá bom, pode me dar pra ele. Muito obrigado. Não, não é, você acaba infardando, é da sé. Do céu, agora eu compro um chapéu de couro. Você está pensando no quê? E o que você está fazendo aqui, no quarto da minha ré, foi gado? Se agora você tem... Ah, foi gado! Quebre rato, foi gado! Monté, agora vamos embora, agora! Olha aqui, isso aqui é um teto, olha! Ah, espera aí, seu Cícero! Você é acostumado a abraçar, abraçar um, né? Deitado em cama? Foi não! Eu pensava que você... Você era de costas de outro lado também? Você era! Eu pensava que você era do meu do céu, que estava ali, rapaz! Calma, seu Cícero! Vamos embora! Eu vou lá para o outro lugar, pai! Espera aí! Calma, calma, meu bichinho, cai, né? Pega! Olha! Seu Cícero! Olha! Aqui tem tudo para você! Você vota aqui, meu filho! Tem tudo e você me recebe com uma pista! Que pena! Eu não me engano, homem! Que engano, rapaz? Olha! Eu vim para cá só para votar em você, olha! Você vota aqui? Agora eu vou lá para o prefeitinho! Calma, meu filho! Calma! Você vota aqui mesmo, né? Você não sabia não que eu transferi? Para você tem tudo! Vamos mandar fazer carreira! Ai, moço! Diga se você está precisando de algum dinheiro! Eu estou precisando de nada, não! Pega, irmão! Vou lhe dar 300! O outro prefeito não presta não para mudar isso aqui, homem! Olha! E tem mais uma conversa ali dentro! E é? É! Para nós conversar direitinho, homem! Isso aqui é muito pouco também! Pois pega mais 100, meu filho! Olha! Tá bom, viu? Olha! Se você precisar de qualquer coisa, eu lhe dou! E depois que eu ganhar, eu vou votar você! Para ser o tesoureiro da prefeitura! Ah! Então está melhorando! Está melhorando, né? Tá! Dá certo você votar com ele? Eu vou não conversar! Pois nós vamos lá dentro, viu? Ah! 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 E aí, seu Tonho! Opa, doutor! E aí, Doutor Rita? Bom dia! Bom dia! Vem consultar! Não! Não vim não! Eu vim consultar esses meninos que eu não sei com 12 barrigas... Passou a mão de todo esse vaso! Foi doutor! Ele me fazia vergonha mamãe! Ah doutor, é assim mesmo doutor! Isso é coisa da vida doutor! Que a gente deve com a gente! O que foi que ele comeu? Algum de vocês sabe o que é que está no plantão hoje? Doutora Creuza! Doutora Creuza né? Que não é doutora Creuza? Estamos esperando aqui para se consultar! Eu cheguei na frente! O que foi seu mané? Olha seu mané chegou também! Seu mané tem o que? Viver o que seu mané? Está doente? Estou todo doido! Um lado aqui está todo doido! Mas o que foi que aconteceu? Você está doido assim? Foi um desentendimento entre eu e um eleitor! Mas como foi esse desentendimento? Se não tem, é melhor calar! Cala a boca! Isso não pode dizer no meio do povo não! Não quero que os pais conversam que a eleição está chegando! Cala a boca! Pois é! Me espera pela abertura! Vé que de novo! Mas menino! Cala a boca! É muito bonitinho mesmo! Você viu aí seu Antônio? Você viu aí seu Antônio? Não me deixou ele cortar fila seu Antônio? Ei! 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 Eu cheguei de madrugada, viu? Eu cheguei de madrugada! Você! Menino! Fala para trás seu Antônio! 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 Você está doido! Ei! Ei! Seu Antônio! Eu cheguei de madrugada! Vem tomar a minha frente! Eu cheguei de madrugada! Cadá rapaz! Você não é melhor que eu ninguém te preta! Eu vou é só ir do bicho! Vem! Para trás seu Antônio! Ei! Ei! Que confusão é essa aqui no meu consultório, hein? Seu Zenildo! Tomar na minha frente! Olha seu Zenildo! Aqui é por hora de chegada! Quer o senhor para querer estar fazendo muganga aqui? Eu não sou o empregado do prefeito! Estamos de conta do jumento do prefeito! Se você é o que cuida do jumento do prefeito! É eu mesmo! Pode entrar! O que é isso? Mais tarde! Fala! Fala doutora Cris! Basta a cabeça fora de novo! É isso aí pessoal de todo o Brasil! Estamos aqui reunindo, pedindo para você se inscrever no canal, Humorista da Serraria! Viu? Muito obrigado! Você que já se inscreveu! E muito obrigado também você que ainda vai se inscrever! Porque com certeza você vai se inscrever no nosso canal também! Viu gente boa! Muito obrigado! Que Deus abençoe a todos! E curtem os nossos vídeos! E a partir de hoje vai ter vídeos melhores ainda! Né Jurema? É verdade senhor Antônio! Tchau! Tchau!